E aí E aí É uma pescadeira A gente estava passando aqui agora Tinha até peitada no fio Ali na frente, ali Pode ver ali, aí Aí Caiu ali no chão Peguei ela um pouquinho, cheguei o direito dela um pouquinho Para se recuperar E vou conhecer o túlo dela aqui agora para descobrir a bichinha E durante o peso dela eu estou com medo de me liscar Vou pegar o bicho dessa bicha aqui Para vocês viram, olha como esse bicho Olha Vamos tomar essa bicha Pene, canela e pescoço a bicha tem um Olha aí Deixa eu ver Ficou uma queda a bichinha Ficou aqui, olha que está melhor Já tem mais de mil horas Segurando ela para se recuperar Que o Caio no meio estava lá pulando Ela está bem melhor já Vai soltar ela aqui agora Mas tem que ter cuidado Porque faz medo da bichinha puliscar, viu? Soltar ela para aqui assim Para não peitar na tela Tem que tomar uma queda no fio já Soltar ela para aqui Para a tela E aqui para o lado Para a tela Opa 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 Não Não O que mesmo? Ainda fica ali Ainda fica ali Ainda ficou ali e aí 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 você pode ver em já tá um pouco minha batida da fluida bater que bateu no fio E aí E aí e ela tá voando bem já tá aí voando Obrigado.